Governo Federal prevê beneficiar mais de 40 milhões de pessoas com o novo auxílio emergencial. Planalto ainda faz ajustes na proposta, mas a ideia é concentrar ajuda nas camadas mais pobres da população brasileira. O governo reconhece uma realidade, o auxílio emergencial ainda é necessário, não vai poder ser do tamanho que foi no ano passado, mas vai ter que continuar existindo e a luta agora é para a equipe econômica sair com uma solução. Como é que você encaixa esta nova necessidade de auxílio na realidade do orçamento e da meta fiscal para o ano de 2021?